Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo da Expo, hoje mais um dia aqui no CSGO.net, manos. Manos, hoje aí mais um vídeo de maratona, tem código escondido aí pra vocês, beleza? Quem achar ganha uma skin ou dolinho no CSGO.net aí, você vai o primeiro que mandar print de Discord ou lá no... no WhatsApp ou lá no chat geral do Discord, beleza? Vai estar ganhando a skin ou o código, você vai escolher aí, beleza? E bora lá, lembrando que as entregas são hoje mesmo, hoje termina essa maratona. Vamos ver aqui, pessoal, o que eu posso fazer hoje? Tenho 500 dólares, mano. Cara, vamos abrir 500 dolinho, cara. Vamos abrir. Team Spirit, bora lá, velho. Team Spirit, muito Team Spirit, vai. Muito Team Spirit aqui. Vamos ver o que Team Spirit consegue dar pra gente aí com 500 dólares. Essa é uma caixa que ela já... ela oscila muito. Ela dá muito bom, ela dá muito ruim. Ó, duas facas e duas skin ruim. Deu esse que ruim. Ou não, né, cara? Pagou, mano. 22 dólares. Teco, teco aqui, velho. Que isso, cara? Teco, teco cara, velho. Que teco, teco cara, mano. Ah, deu ruim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aí o 7 Hyper Beast. 24 dólares, velho. Mais 4. Vamos ver, mais 4. Por enquanto, nada muito legal, velho. Eu queria uma Vulka, uma Faquinha, uma Hyper Beast, uma Vulksport, uma Kill Conforme, uma Simov. Aí é interessante. Aí você... Aí é uma coisa interessante, ó. 130 dólares. Mais 4. Bora lá. Bora for. Bora for. Bora, bora. Deixa eu ver. Os pioriam. Os pneu North. Comitiu do Dagon. 5-7. 75 dólares. Gastamos 80. Um prejuízo. Beleza. Aqui, vamos ver. Vulkan, Orion... Cara, eu acho que ele dá uns 100 dólares daí. 140 dólares. Ah, foi um Profit legal. Profit legal agora. Ó, o cara deu uma gotizinha na Hyper Knight, ó. Interessante, mano. Vulkan, uma AK interessante. 140 dólares. Uma AK interessante pro inventário aí, velho. Vamos ver aqui agora. Cusco e Neonor. Dragon of Fire. 20, 12, 2, 14, 50. Tá, nada muito bom. Vai 60 dólares. Agora, ó lá. Vamos ver aqui agora. O que vem agora? Veio... Emerald, bruxo, dragon, basilisk. 60. Cara, a gente começou com 500 e tamo com 496. Praticamente, não perdemos nada. Contar ali com o código amigo ali, 40% de bônus. Tamo no Profit em 140 dólares. E se você depositar aqui 350, você vai ter 500 com o código vivo. Fora o brindizão que você ganha insano aí. Tamo no Profit. Deu bom a caixa da Team Spirit. Team Spirit tá aprovada. Nem sempre tá bom essa caixa. Deixando claro. Deu ruim várias vezes pra mim. Mas é uma caixinha bem legal. Tem uma chance boa de Profit, cara. É cara também. 20 dólares é... É sendo poucos reais aí, né? 25 dólares no contrato e veio pra gente... Ah, aí não. 19 dólares não. Então 19 dólares, o que a gente vai fazer, cara? Vamos abrir aqui umas fiascuras. Esse tempo que eu não vou pra essa caixa. Essa caixa é bonita, cara. Caixinha do Dog. Vamos ver aqui. Nossa, fiascura tão fiascura. Ó. O cara tá aproveitando a Hypercarnife, hein, filho. Não. Esse aqui também foi na Hypercarnife, sabia? Não. Opa. Veio uma CG Xingling. Xiangling. Xiangling. Ai, sei lá, velho. Outra CG Xianglingu aí, velho. Já deu aí praticamente 12 dólares. A gente começou como tinha 13 aqui. Tá, tá um pouquinho no prejuízo ainda. É, ficamos um dólinho no prejuízo. Beleza. Mano, se eu fizer o seguinte, mais um contratinho aqui. Cara, eu vou fazer um contrato. Só um contrato arriscado, velho. Contrato com 3 Scar. Porque contrato é ruim, mas eu gosto. Vai. 68 dólar no contrato. E veio pra gente. 32. Horrível. Cara, agora... 3 Five Seven per beast. 61 dólar no contrato. Pode vir até 240. Vem uma faca de 150 aí, velho. Faca de 95. Beleza. Recuperamos ali. Agora vamos colocar 3 Kumichu Drago no contrato. Tá aí. Bora lá. 3 Kumichu Drago no contrato. E 38 dólar. 32. Essa K tá querendo vir, hein, mano. Duas a K dessa, velho. Vamos colocar agora 3 USP no contrato. 4 USP no contrato. 84 dólar. Pesado. Se der ruim, isso daqui é uma grana. Se der bom também é uma grana. Ai, deu ruim. 50 dólar. 300 reais. O bolicho. Aí, vamos ver aqui, mano. Tem que esperar agora. Vai. 15 dólar. Vem de 50 aí. Vai de 50. 11. Nossa, gente, perdeu uma grana, hein, manos. É, perdemos 80 dólar, manos. Mas vamos fazer o seguinte, guys. Eu vou vender tudo. E vou meter o louco, velho. Não, vou meter o louco desse outro jeito aqui. A chance da runha é gigantesca, mas... Pode ver. Tô riscando Profit. Se eu sair no prejuízo, é culpa totalmente minha, porque eu tô riscando Profit, velho. Se eu tava no Profit, era só parar ali, velho. Ai, deu ruim demais, guys. No Fak 3, nossa, deu ruim demais, guys. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Perdemos muita grana, cara. Vamos ver, espero que venha outra faca. Mano, uma Flip Lore, mano. Uma Falcon Marble Feet. Ai, veio uma Guts. Não é ruim, ela paga duas, praticamente. Mas... É, pagou só, tipo, pagou a caixa. Pagou a caixa. Não veio o Profit, a gente tá precisando. Mano, duas... Mano, duas Lula. Lula, manda pra gente uma Fire Serpent, mano. Uma Uniteid. Mano, uma Knight, velho. Qualquer coisa do tipo, velho. Traga um Lula, meu Deus do céu. Nossa, foi muito tempo que eu não vi essa Alph passando no site. Mano, 18 Lula, a caixa do Saulo. Bora lá. Saulo, manda pra gente uma Case Harden, velho. Uma Grafite. Grafite é top, velho. Grafite é top. Não, é, mano. A gente só tá tomando prejuízo. Essa brincadeira aqui, ó. A gente só tá se ferrando, velho. Essa brincadeira só tá se ferrando. Eu tô gripando aqui, velho. Bora lá, mano. Nunca risca seu Profit. Bora lá. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vem pra gente aí. A Dragon Lore, capa. Deu ruim. Deu bem ruim, pela verdade. Mais quatro. Mano, uma Medusa. Uma Raul. Uma Fire Cepth. Uma Unite. Tudo seria interessantíssimo. Uma Hot Rod. Beleza. Tá ruim não, velho. Isso aqui foi uma abertura legal. 220, ó. Foi quase o que eu tinha ali. Que é 270? Foi ruim não, velho. Eu já tô com 270 ali. O que vem agora é praticamente Profit. Podia vir mais 200. Block Fade. Para. Para da Fade. Para da Fade. Meu Deus do céu. Quatro Block Fade. Que isso, cara. Ah, a gente recuperou um pouco. Tô com 300 e cacetado, ó. Mano, eu vou continuar riscando aqui na caixa do Lula, velho. Na moral, velho. A Tinha Spirit deu bom. A caixa do Lula também tá dando. Tudo em modo rápido, cara. Nem saber. One Tide. 14, ó. 200 mais 200 dólares. Deu ruim agora. É, modo rápido só funciona uma vez, cara. Perdemos dinheiro. É, né. Estranho nos 40. Estamos recuperando. Começamos com 500, ó. Estamos recuperando aqui na caixa do Lula, velho. Eu vou insistir na caixa do Lula. Vou insistir na caixa do Lula. Quem sabe aí. Pera aí que alguém tá dando discord, velho. Quem sabe aí. E é uns... Caramba, umas duas Hot Hot. Umas três a gente se move aqui. 60. Perdemos 30. Se move. Imperatriz Hot Hot. Deu maior de 270 numa abertura. Cara, a caixa do Lula é insano demais, velho. Tá, agora deu ruim. Vamos ver. Três. Ih. É, ó. Imperatriz. Cara, a caixa do Lula tá legal. 428. Estamos recuperando. Aí, ó. Olha o comeback. Olha o comeback. Bora lá. Tem o comeback, mas não tem o compor, né? Capa. Vamos ver, vamos ver. Para, 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 para. Vamos ver. Não. Não. Ai. Eita, dessa vez deu ruim, mano. Agora deu ruim. Agora, agora foi ruim. Agora foi ruim. Devia ter parado aqueles 400 e pouco ali. Que já é profite em cima do bônus, já, velho. Ai. Agora deu ruim. Nossa, perdemos muito. Perdemos muito. É. Perdemos 200, velho. Cara, eu tô sentindo que essa caixinha do Lula vai dar alguma coisa rara para a gente hoje. Então, eu vou ficar do meu aqui, velho. É, nem saber. Eu vou ficar deslacerando essa caixa aqui, velho. Mano, 200 dólares. Mano do céu. Lula, você vai dar alguma coisa boa para nós, velho. Bora lá. Ela nem sabe. Você vai dar alguma coisa boa para nós e a gente vai ripar em você, velho. Você dá ou a gente ripa. Vamos lá. Light Space. Vai ter nozes. Não, mano. A gente vai ripar na caixa do Lula. A gente vai ripar. Não foi culpa dela porque ela deu muito profit. A gente foi de 200 para 420 nela, velho. 430 ali. A gente devia ter parado, velho. Depois a gente perdeu muita grana. A gente ganhou muita grana. Tava no profit. A gente perdeu grana. Ganhou grana. Perdeu grana. Ganhou grana. E agora a gente tá perdendo grana. Agora a gente ganhou grana. Mano, vai dar bom caixa. Boa, Lula. Você vai dar bom, mano. Você vai dar para a gente, velho. Mano, uma Poseidon. 800 dólares, vai. Poseidon. Humilde. Uma Desert Blaze. Ó, começou a dar bom, velho. Podia passar para a Hall. Podia passar para a Hall. Mas é um sinal. Começou a dar bom, ó. A M2 abertura já deu uma recuperada gigantesca ali, velho. Bora lá, velho. Bora lá. Dá um profitão aí. Não, não veio. Você vai dar bom, Lula. Você vai dar bom, Lula. Bora lá, bora lá, velho. Bora lá. Muita caixa do Lula aqui. Olha lá. Hipnotic. Nossa senhora. Estouro. 170 dólares. 159. Olha, estouro. Hipnotic. Bora lá. 300 dólares. Estamos recuperando. Estamos recuperando. Bora lá. Essa caixa do Lula aqui é muito bom, velho. Essa caixa do Lula é muito bom. Para da Hot Rod. Meu Deus do céu. Não. Nossa, horrível. Duas aberturas horríveis em seguida. Aí deu. Aí é um pesado. Uma Glock Fade. Eu saia feliz. Eu saia rindo. Sorrindo uma Glock Fade. Na cara de mais. 1100 dólares. Mano. Não. 74. É, quase pagou. 27 dólares. Aí não, mano. Aí tem que ir para a gente, velho. Bora lá, velho. Dá uma skin rara para a gente, Lula. Eu estou riscando muito, velho. Dá uma skin rara. Não, velho. Masterpiece. Não, meu Deus do céu. Hipamos, galera. Hipamos. Agora é o Ripper. Agora é o Ripper. Não foi hoje que veio a Dragon Ball. Opa, Hipnoite. Opa, para, para, para. Posseido, passa, passa. Não para, não, mano. Que boca, velho. Que boca, velho. 170. Que boca, velho. Eu falei, para. Olha a Posseido do outro lado ali, mano. 800 dólares. Não tinha visto ela. Ela fez. Cara do céu. É, mano. Mano, vou tentar uma arriscada. Dá um arriscadão aqui, velho. Dá um arriscadão aqui, mano. 130. Veio para a gente. 86. Deu ruim, mano. É, agora é a última no Lomodusco. Se não der bom, agora a gente ripou. Se não der bom, agora a gente ripou. Cara, 90 dó. 80 dó, vai. 99 dó. É, mano. Fica a dica aí para vocês. Aquela dica lá que eu sempre falo. Nunca arrisca seu Profit. Arriscando o Profit. Deu ruim. Pode ver que a gente recuperou várias vezes. O site deu várias chances aí, velho. Sesse bonete. Você ripa fácil, mas você também ganha muito fácil. Várias chances a Lula deu da gente recuperar esse dinheiro. E eu não parei. Eu continuo aí querendo apostar. E aí, acabei me ferrando. Acontece? Acontece. Se você for cumprir esse dinheiro ponto, você vai se ferrar. Fica de dica para vocês aí para nunca apostar seu Profit. Sempre Profit. Ou tira, mano. Guarda. Troca ali. Mas não. Fica arriscando, cara. Porque não tem Profit infinito. E olha que a Lula tentou, mano. Olha que a Lula tentou ajudar a gente, cara. A caixa do Lula tentou ajudar a gente muito, velho. Tentou ajudar a gente muito. E eu não deixei, velho. Eu fiz ir no louco aí. Fazer o que, né, mano? É aquilo. Quando o site não quer deixar você ripar, velho. Tem isso mesmo. Então é isso, mano. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. É nóis.